Sério entre o Natal e o Réveillon Não, não, o Natal e o Carnaval E o Carnaval, desculpa É, o Natal e o Carnaval As pessoas não tem essa competência Eu não sei porque, deve ser o verão, entende? Mas assim, vamos fazer Vamos nessa A minha escola campeã É meu enredo de amanhã No dia seis, comer romã Muito dinheiro e mentição E se chover, vou me molhar Te convidando pra dançar Mas quando o Carnaval chegar A gente vê no que vai dar É que eu sou um fulião Daqueles Que a fantasia é companhia dos prazeres E se quiser me acompanhar Vambora Que o bom momento é sempre o agora Nunca deixei de acreditar Que o mundo não ia se acabar Depois da grande explosão Que bagunçou meu coração Olhar pra trás Até que o bom Se vem chegando em febeão Mas antes de Carnavalizar Eu quero ver no que vai dar É que eu sou um fulião Que com o seu carinho Fica toda pronta E se quiser me acompanhar Vambora Pro nosso futuro começar agora Acontece que nem sempre O homem e a mulher Quando juntos Eles falam a mesma língua A impressão que dá Que são línguas diferentes Mas assim Às vezes se encontra E no final Quase sempre Se encontra Pelo menos Essa é a minha esperança A minha escola É acreditar É meu enredo De agonia Depois da grande explosão E bagunçou meu coração Olhar pra trás Até que o bom Se vem chegando Cadê um? Mas antes de Carnavalizar Eu quero ver no que vai dar É que eu sou um fulião Daqueles Que a fantasia Confia nos prazeres E se quiser me acompanhar Vambora Pro nosso futuro Vai sempre agora Lá, 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 lá Lá, 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 lá E se quiser me acompanhar Vambora Pro nosso futuro Começar agora Oh, oh Oh Oh